Muito bem, nós já estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, você que está aí do outro lado, obrigado pela sua audiência diária em mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade, nós estamos ao vivo para Parintins pelo canal 22, Tefé, canal 28 e Coari pelo canal 25, você da região metropolitana de Manaus nos assiste pelo canal 10 e gostaria também de agradecer a você que está no Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Alô, você aí que está nas comunidades rurais do Manaciri, você que está pertinho da gente em Manacapuru e Iranduba, é sempre bom contar com a sua participação e audiência todos os dias aqui, lembre-se que nossos telefones estão abertos, 3307-3951 e 3307-3952 são as linhas diretas com a comunidade, você liga, participa, faz a sua denúncia e ainda interage conosco por meio do nosso número do WhatsApp, 981-16-3529. Neste bloco temos entrevista especial cujo tema é educação, por isso estamos recebendo aqui nos estúdios do Agora o secretário estadual de educação, Rociales Soares da Silva, seja muito bem-vindo secretário, bom dia para o senhor, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia Amaral, bom dia Márcio, é um prazer estar aqui, bom dia a todas as pessoas que nos assistem aqui na capital, no interior, é um prazer estar aqui no Agora para conversar um pouquinho de tema tão importante. Interessante, essa semana aliás nós começamos aqui o programa logo na segunda, na terça-feira falando intensamente sobre o papel da educação como ferramenta transformadora da sociedade que nós queremos, daquela sociedade que todos querem, poucos fazem para alcançá-la na verdade, mas a educação a gente entende como essa ferramenta fundamental. E eu vou aproveitar a sua presença aqui para a gente já começar falando de resultados e um deles, eu acredito, seja o plano estadual de educação, votado e sancionado recentemente, que a partir de agora já passa a ser trabalhado de maneira prática. O que isso significa em termos práticos e efetivos para a educação do estado do Amazonas? Maral, primeiro, é importante a gente dizer a forma como aconteceu, porque a coisa mais importante desse plano é que ele nasceu da base da sociedade, né? Ele deveria ser discutido e foi discutido amplamente com a sociedade. Participaram da discussão do plano mais de 40 mil pessoas em audiências públicas. Toda escola estadual, capital interior, em cada município parou um dia somente para discutir o plano estadual. O que isso tem de importante? Quer dizer que a sociedade olhou para ele, seja o professor, seja o pai que quis, o aluno, a merendeira, os serviços gerais, todo mundo para falar isso é importante. Aí a universidade do estado participou, o IFAM, o UFAM, os movimentos sociais, todo mundo parando para discutir qual educação que nós queremos e como chegar lá. Porque não adianta dizer queremos a melhor educação, mas como que a gente chega lá? A gente tem muitos problemas, muitos desafios. Então o plano, ele traz isso em seu bojo, ele traz isso para todo mundo, que é como chegar lá e o que temos que fazer. Então isso passa a ser o nosso documento principal na educação dos próximos 10 anos. Você sabe que eu estava lembrando aqui que acompanhei uma dessas audiências públicas e uma coisa que me marcou bastante é que chovia, chovia intensamente nesse dia, uma manhã. E eu cheguei até essa escola onde ocorria a audiência pública e imaginava que não ia ter ninguém, né? Porque aqui, infelizmente, a gente acaba tendo aquela cultura da chuva e quando chove as pessoas não costumam sair de casa e abrem mão, inclusive, dos compromissos ainda que sérios. E me surpreendi ao chegar em uma das salas e vê-la lotada de professores, educadores, pessoas da comunidade, pais e mães de alunos. E um debate intenso, um debate caloroso mesmo. Eram colocados ali, eram postos alguns itens que contêm nesse plano estadual de educação e o educador se manifestava ali dizendo, bom, isso aqui não vai funcionar dessa maneira, porque na prática não é assim. A gente precisa adaptar dessa forma. E aí a gente percebe, em um âmbito como esse, a importância da participação popular na formatação de um plano que, como o senhor falou, carrega um pouco daquilo que todos querem. E no momento em que, por exemplo, a mãe de aluno entende que esse plano estadual de educação tem um pouco da característica dela, ela também vai se esforçar para pôr em prática. Porque a gente entende que a educação não é só fazer da escola, acho que um depósito de alunos, não é bem isso. A participação da família é fundamental e eu acredito que é essa a ideia do plano. É envolver a todos nesse processo de educação, de aprendizado. Por isso que a discussão dele foi tão importante. Para que todos se sintam parte, foi aberta a discussão. Só nesse dia, mesmo com chuva, em todas as escolas foram 28 mil pessoas que participaram em todo o estado. Em cada uma das escolas que tinham três turnos, fez a discussão em todos os turnos. Com a participação. Agora, nós temos que trazer essas pessoas de toda a sociedade. Você que é pai, que quer uma escola melhor para o seu filho, que quer segurança na escola, que você quer melhor qualidade na escola, você tem que participar. Você não pode jogar somente para o professor a responsabilidade. É muita sobrecarga. Educação, que você que tem filho, eu tenho filho, você tem filho, você quer que o seu filho tenha melhor desempenho. Então, ajude a cuidar. E isso está refletido dentro do plano. O estado tem a sua responsabilidade, o município tem a sua responsabilidade, todos temos a nossa responsabilidade. Mas o cidadão é ponto fundamental para que o plano funcione. Essa semana, nós comentávamos aqui, enquanto a gente observa as imagens aí que foram produzidas pela nossa equipe de repórteres cinematográficos, nós comentávamos exatamente do papel transformador que a escola tem na comunidade. E isso faz parte, inclusive, de um programa chamado Todos pela Vida, que é fazer com que aquela escola, de uma maneira prática, acabe ali, influenciando positivamente a comunidade do entorno. Como é que isso pretende ser colocado em prática, principalmente nessas comunidades que a gente observa tanta vulnerabilidade social? Essa semana, o governador José Mello sancionou duas leis importantes. Uma, o plano estadual, que é algo muito grandioso e que ali dentro tem os anseios da sociedade que convive com a educação. E o outro foi o Todos pela Vida, educação. O Todos pela Vida, educação, dentro do bojo da lei, tem algo muito específico, que é descentralizar recurso para as escolas. Mas por que descentralizar recurso? Por dois motivos. Um, para incentivar a economia micro local, por exemplo, mas o principal deles é respeitar aquilo que a comunidade enxerga como importante para o processo educacional. Então, aquilo que a escola deseja, o caminho que a escola deseja percorrer na educação, o Estado vai colocar recurso dentro da escola para financiar o projeto político-pedagógico, para financiar as atividades culturais ou esportivas ou qualquer delas, que a escola opte como sendo importante, desde o reforço escolar e tudo mais. Então, a forma de descentralização que é via a PMC, essa associação de pais e mestres, com a participação, com o acompanhamento do conselho escolar, com o acompanhamento da gestão da escola, com o acompanhamento de todos, tem que ser discutido. Então, o Todos pela Vida, ele, na educação, vai ter uma característica que está sendo coordenado, muito bem coordenado pelas CEAS, vai ter uma característica de atender a comunidade em um amplo aspecto. E a educação, ela é base. A escola está inserida na comunidade com todas as dificuldades que a comunidade possa ter, a educação está lá no meio. Então, se a gente quer abrir as portas da escola no fim de semana para outras atividades, o Todos pela Vida Educação vai ajudar a organizar isso. Todo direcionamento, vamos fazer atividade com segurança, com esporte, seja qual for, o Todos pela Vida, essa lei que o governador sancionou, ela é muito importante para que a gente tenha capacidade de fazer e trabalhar as especificidades. Um bairro não é igual ao outro, uma comunidade de determinada escola não é igual ao outro. E a vontade da população é diferente, porque são problemas distintos. Então, que a gente tenha a capacidade de trabalhar olhando para essa peculiaridade, mesmo na educação. Eu imagino que a figura do educador também seja extremamente importante em todo esse processo. Não poderia ser diferente. Como é que está, principalmente, a valorização desses educadores e a motivação deles para pôr em prática todo esse planejamento? Olha, nós estamos, como todos sabem, atravessando um momento muito difícil. O Estado, todas as empresas, tudo isso que a gente está vivendo, e a sociedade está sentindo isso, o desemprego está aumentando. É lógico que o processo de valorização tem que ser constante. Por exemplo, esse ano, nós temos algumas coisas grandes, importantes, que foram feitas na educação. O governador José Mello, com muita coragem, decidiu, no ano passado, dar o Vale Alimentação aos servidores da educação que não tinham. E esse ano começou. Em janeiro, começamos a efetivar e estamos fazendo. O que isso tem de tão difícil? É porque a conta na educação é muito alta. Nós somos muitos na educação. Então, é uma conta que antes era zero, passou a ser de 90 milhões ano. Então, é um investimento altíssimo. Dentro do plano estadual, que é uma segunda medida importante, e aqui, a grande decisão do governador foi, vamos respeitar a decisão do que as pessoas querem. Então, o plano estadual tem três metas que falam de valorização. E aqui, valorização não é só remuneração. É ter a carreira, uma carreira que seja atrativa, mas é também falar de formação para o profissional, falar do ambiente escolar do profissional, que envolve a segurança, que envolve a saúde, que envolve todos os aspectos para os nossos profissionais. Isso está muito claro no plano, em três metas, e permeando todas as demais. Um outro aspecto que eu acredito que a Amazonas tenha avançado muito no que diz respeito à educação, é no uso da tecnologia. Eu não esqueço, por exemplo, uma vez que cheguei em uma escola de uma comunidade bastante isolada, e lá verifiquei que alunos do ensino médio estavam participando de aulas em tempo real, que eram transmitidas aqui da capital, e o melhor ainda, eles conseguiam interagir por meio de um canal de retorno. Como é que isso vem sendo ampliado para alcançar cada vez mais esses jovens que estão cursando o ensino médio? O centro de mídias é uma ferramenta fundamental. Na zona rural, você lá não tem o professor, não existe o professor formado, não tem a pessoa para formar em física, em química, em biologia, imagina o ensino médio, tantas disciplinas. Essa tecnologia, como uma videoconferência, tem sido ampliada. Hoje, nós estamos já trabalhando com 1.300 pontos de atendimento, e estamos com um projeto financiado pelo Banco Interamericano, que devemos chegar a 2.000 comunidades, a 2.000 pontos de atendimento, ou seja, chegando a uma cobertura quase que total da nossa zona rural, com o atendimento do centro de mídias. Esse é um atendimento fundamental, traz grandes desafios, mas toda criança tem direito a ter educação, e esse acesso ainda estamos trabalhando nele, e é uma prioridade para o governador. Imagino que um desafio também é a educação indígena. A educação indígena é um universo gigantesco. Isso a gente pode ver refletido no plano estadual. O plano estadual do Amazonas é o único que tem uma meta exclusiva para a educação indígena. Pela importância que o povo indígena tem para nós, é maior, proporcionalmente, a maior população indígena do Brasil está no estado do Amazonas, e a gente tem que valorizar a cultura indígena, permitir que a educação se desenvolva na comunidade, respeitando aquilo que é deles, a linguagem, a língua mãe. Então, as pessoas, às vezes, costumam comparar, Marão, educação indígena com educação regular. Como você pode fazer se eles são alfabetizados na língua mãe? E eles têm direito, e o estado tem que chegar lá, os municípios têm que chegar lá e ajudar a garantir a continuidade da cultura deles. Esse universo é muito grande. E um desafio de construção, de reformas, de ampliação, de atendimento muito grande na educação indígena, que nos próximos anos precisa ser atacado. Ontem a gente exibiu aqui nos nossos telejornais, e vamos ainda mostrar hoje um balanço que fez a Secretaria de Fazenda aqui do estado, com relação à queda na arrecadação. E apesar de tudo isso, o estado do Amazonas, e isso me chamou bastante a atenção, manteve os investimentos em torno de 5,9%. E manter os investimentos, eu imagino que é fundamental, inclusive para o planejamento que existe na área de educação, para a construção de novas escolas, basicamente a parte de infraestrutura. O que está previsto que deve ser mantido até o fim, deixando, apesar do momento de crise, queda de arrecadação? Essa é uma prioridade para o governador José Mello. Muitas vezes a gente fala, não, precisamos economizar aqui, porque a gente precisa economizar em outras pontas para poder segurar o investimento. E isso é importante que a população entenda. Nós, na educação, por exemplo, sob orientação do nosso governador, estamos trabalhando para manter todas as obras que estão em andamento sendo concluídas. Então, nós temos sete no interior, temos 10 sete sendo construídos hoje no interior, temos sete quase prontos aqui na capital, lá no Lago Azul, temos escolas quase prontas aqui na capital, faltando concluir pouca coisa, lá no Parque Rachuelo, e dezenas de escolas sendo reformadas e construídas em todo o interior. Na educação, nós não tivemos descontinuidade dessas obras, ainda que aqui e ali tivemos uma diminuição de ritmo, porque às vezes dependemos, inclusive, de recurso vindo do governo federal, e aí esses recursos não chegaram ainda esse ano, por exemplo, e isso tem trazido algumas dificuldades em algumas obras. Mas as obras que são com recurso do Estado, estamos buscando economia em outros lugares, mas não naquilo que vai beneficiar a população, mas diretamente com investimento para as nossas escolas. Secretário, muita gente, principalmente, que está na capital nos assistindo, acredito que fica curiosa para saber como é que fica a educação no interior e nesses municípios afetados pela cheia. Existe um calendário específico para não prejudicar essas crianças? Gostaria que o senhor esclarecesse, principalmente esses jovens que estão nessas escolas, algumas que diretamente foram afetadas? Esse é um problema muito peculiar do nosso Estado, muito forte. Nós chegamos a ter 34% dos nossos alunos atingidos do interior do Estado. Nós estamos falando de milhares de alunos. Alguns atingidos porque a escola foi atingida pela cheia, muitos da zona rural, alguns municípios atingidos de forma mais séria, ou muitas vezes porque a família foi atingida. Então tem famílias que tiveram que sair daquele local, foram para outro local temporário e durante esse período o filho não pode ir para a escola. Então acaba se suspendendo muita aula. A primeira coisa que as pessoas precisam entender é a seguinte, nós temos tempos diferentes. Enquanto o Baixo Amazonas está num ritmo, o Alto Rio Negro está em outro e assim por diante nos rios do nosso Estado. Então nós temos que observar a peculiaridade de cada um dos lugares. E isso na recuperação das aulas será garantido. Ou seja, quem apresenta o calendário de recuperação é a própria escola discutindo como que vai encontrar a forma de recuperar. Junto com os professores, com os pais, vamos discutir lá, em cada comunidade, em cada escola, a forma de encontrar a solução. Porque nós não podemos dizer que vai ser uma regra geral para todo o Estado. Tem que olhar o tempo de cada uma que precisa ser recuperado. Vamos falar de desempenho da educação aqui do Estado do Amazonas. Mas eu acho que esse é um tema bastante interessante que diz respeito a todos e principalmente que eu acredito que traça uma meta de resgate do prestígio da escola pública. Você acha que estamos no caminho certo para isso? Acredito que estamos sim no caminho certo, mas que há um caminho muito longo a ser percorrido ainda. Por isso que a gente precisa ter envolvimento de todos. A gente tem indicadores, por exemplo, como a distorção idade séria. O Estado do Amazonas, até recentemente, tinha um indicador de 65% dos seus alunos com a distorção idade séria. O que é a distorção idade séria? O aluno não estava estudando na idade correta. Então, por exemplo, um aluno estava no sexto ano, em vez de estar com 11 anos no sexto ano, estava com 15 anos no sexto ano. Isso faz com que aquele aluno que está com uma distorção tão alta possa querer abandonar muito mais facilmente ou porque arranjou um emprego e o pai precisa que ele trabalhe, ele acaba abandonando a escola. Então, ele deveria estar no ensino médio e estar no ensino fundamental. Como que a gente não perde esse aluno? Por exemplo, nós diminuímos esse indicador de 65% para 48%. Foi um dos estados que mais cresceu positivamente neste índice. Ou seja, estamos diminuindo um dos grandes problemas. Mas temos muito a avançar. 48% dos alunos com distorção idade séria é um absurdo de grande. Então, nós temos que trabalhar com foco, por exemplo, nesse indicador. O plano traz esse reflexo. Porque isso afeta diretamente a qualidade. À medida que o aluno reprova ou abandona, reprove ou abandona, a gente está, além de investindo sucessivamente nesse aluno, a gente não está dando as condições para que ele consiga avançar com qualidade. Não é avançar de qualquer jeito. É avançar com qualidade. Trazer a qualidade nos indicadores de educação são uma série de investimentos que precisam ser feitos. Formação de professores, que nós temos 7 mil hoje em formação. Professores fazendo especialização. Valorização do profissional. Já falamos aqui um pouco sobre isso. Inovação didática, uso de tecnologia, mudar a escola em si, tornar atrativa. Precisamos enfrentar o modelo do ensino médio noturno, por exemplo. É um grande desafio. Não podemos não falar mais sobre isso. Isso é nível de Brasil, não é o Amazonas. Como que a gente pode ter um ensino noturno de qualidade e atrativo para o aluno? Que interesse para aquele aluno que passou o dia trabalhando, que chega na escola e vai encontrar mais do mesmo. Ele já tem que ter uma educação mais voltada para aquilo que ele está vivendo no dia a dia. E esse processo nós temos que discutir. Estamos fazendo isso em nível nacional e vamos iniciar essa grande discussão no Amazonas em nível estadual também. Secretário, eu agradeço muito a sua participação aqui mais uma vez. Obrigado por dispor do seu tempo para atender ao nosso convite. Principalmente levar excelentes esclarecimentos à comunidade que nos assiste. Acho que para encerrar eu tenho ainda mais uma pergunta que diz respeito à disponibilidade de vagas. Ano passado foram criadas inúmeras vagas, milhares de vagas aliás. Existe essa perspectiva para o próximo ano, já que chegamos aí para o segundo semestre? Existe. Nós estamos concluindo muitas obras e reorganizando de novo a rede. Nós deveremos ter em Manaus em torno de 10 mil novas vagas. E detalhe, onde a gente mais precisa, que isso é importante, mais para a Zona Norte, mais para a Zona Leste, a maioria dessas vagas. E vamos ter aproximadamente 24 mil novas vagas espalhadas pelo interior. E a política que o governador tem estabelecido é, sempre que possível, tanto em condições de atendimento quanto financeiro, a gente aumentar o número de escolas de tempo integral. Hoje o estado do Amazonas já aumentou o número de vagas e aumentou o número de escolas. E é uma das metas mais arrojadas do plano estadual do estado do Amazonas. Nós hoje temos 54 escolas de tempo integral espalhadas pelo estado do Amazonas. Somos a maior rede do Brasil, proporcionalmente, de escolas de tempo integral. Não é a educação integral, que é o contraturno. É a escola de tempo integral, onde o aluno permanece na escola. E essa meta é chegar nos próximos 10 anos a 50%. E nós temos a pretensão de acelerar isso, porque traz qualidade para o aluno. Então, aumentar as vagas regulares, mas também aumentar as vagas de tempo integral é um grande desafio que o governador tem colocado como meta para a educação do nosso estado, que é um caminho que tem dado certo. Mais uma vez, eu lhe agradeço sempre que puder, pode retornar aqui com a gente para trazer boas notícias no que diz respeito à educação. É um prazer estar aqui, é um prazer estar aqui no Agora. E a gente está à disposição, sempre é bom falar de educação. E a gente pede para a comunidade, participe, acompanhe o plano estadual e apoie a escola. A família dentro da escola é o maior ganho, é para você mesmo, é para a sua família e para o futuro do seu filho. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, secretário. São 11 horas e 29 minutos, você que está do outro lado, obrigado pela audiência.